E aí, meu caralho, preparando a saída das rodadas, já acabaram o primeiro negócio, já sinalizaram o valor do jogo, eu acho que vou partir, eu acho que agora tem o valor do jogo, aqui o meu sonho, 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 aqui o meu sonho. É, tá lindo, tá batido, cadê o meu sonho, aqui 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 o meu Aplausos 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 Aplausos